não é? então hoje a gente viu um meio de campo melhor, porque melhor, olha o que eu tô falando há muito tempo, o garro não pode jogar sozinho aliás, ainda assim ficaram chateadinhos porque eu falei que depois da 10 o garro não é mais o mesmo vocês não, né a maioria da galera aqui é foda, mas tem uma parcela que é tão chorona, cara assim, eu não consigo entender como que um ser humano que tem amor próprio possa ser tão cadela de jogador uma coisa você tem como ídolo, mas agora você tem como ídolo o garro já? porque aí você é um estranho, desculpa eu acho, tá, você pode ser não quero ser fiscal não, mas você é estranho pra mim então, enfim, hoje Corinthians zero, desculpa tá gente eu sei que vocês vão falar vai logo o assunto, não vou quiser pula o vídeo aí depois eu tô já falando Corinthians desde o início hoje eu nem quis demorar então assim o Corinthians começa tentando ainda alguma coisa e eu vou falar pra vocês vamos voltar para o Yuri Alberto né se recuperou numa etapa ali do Paulista a gente sabia que ele tava mal só que a gente precisa de um goleador em jogos importantes a gente precisa que o Yuri não perca gols dos quais vão mudar a rota da partida você errar um golzinho ou outro aqui num campeonato fuleiro e tal agora num jogo como esse você não pode porque, olha só como seria o jogo diferente é um atacante que ganha e aí, olha quando eu lembro deixa eu falar uma coisa pra vocês assim aí é muito de quem paga de quem escolheu fazer esse contrato pro Yuri, né eu já falei pra vocês eu defendi o Yuri no ano passado o tanto que deu chegou no final do ano eu tava sem paciência porque eu cheguei no meu limite com o Yuri porque ele me fez chegar certo? e... e aí como é que é a internet? eu tava sozinho vocês viram, né sozinho tomando baba-ovo do Yuri quando chegou no final eu entrei no meu limite aí eu falei gente, o Yuri tá foda eu não consigo porque eu tava brigando com a imagem aí sabe que alguns dos mesmos falaram ah, agora vai falar mal você tá entendendo o que o vagabundo quer? vagabundo quer tá certo então deixa eu te falar uma coisa eu não eu quero o Corinthians bem tomara que eu erre, cara tomara que eu tô falando aqui, ó tomara que a partir do próximo jogo o Antônio Oliveira escale bem ganhe em ti e cale minha boca eu quero passar vergonha faz três anos que eu não passo só que eu quero passar vergonha eu quero errar eu quero errar de uma maneira e veja, não me entenda mal, né nossa, eu falei agora vai ficar parecendo que eu sou pica errar eu já errei pra caralho só que eu quero errar a ponto de fiz uma previsão sobre um técnico ou jogador e pronto passei a maior vexame porque esse cara deu uma reviravolta ganhou o título e calou minha boca fala pra mim quantas vezes isso aconteceu no décimo comecei a falar de alguns ídolos igualzinho agora com o Antônio Oliveira que acabou de chegar e já tem o corintiano chupando a rola eu acho bizarro não tem nada ai, mas ele brigou por nós vai tomar no cu, cara desculpa mas sim vai tomar não sei o que te dizer só não vai tomar no cu bem grado assim porque olha o Tonhão ele briga por nós agora pô, que legal, hein e cadê ele nesse jogo? hã? que legal ele grita ele faz piu-piu hã? parece que tem medo do gavião também não tem não? então assim é vou repetir não acho que o Antônio Oliveira não acho que o Antônio Oliveira é um técnico ruim só acho que é teimoso lento e que nos últimos jogos está escalando mal certo? então assim não tem essa eu não vou falar bem de técnico porque vocês da internet estão falando não vocês acham que eu sou modinha que eu estou falando pra não assiste mais eu não faço a menor questão de ninguém ficar aí, irmão ninguém tá achando ruim o que eu estou falando? vai assistir o seu youtuber do Zazete Mão vai assistir o Zazete Mão lá você vai ouvir que não que vamos e vamos ganhar aqui você vai tomar um balde de água fria porque eu não tenho nenhuma pretensão de falar nada pra agradar ninguém eu falo o que eu acho que é a realidade e a realidade é que esse time é frágil a realidade é que não só o técnico vem fazendo merda nesses últimos 3, 4 jogos exceto esse jogo contra o Lanterna do Paraguai quanto como o Garro depois que veio ali dos últimos 2 jogos também está muito abaixo e eu não vou falar que é por causa de camisa ele está muito abaixo certo? está muito abaixo e eu também não posso chegar aqui e ficar enaltecendo um técnico porque vocês acharam bonitinho ele entrar no campo e gritar com o juiz tá bom pra vocês? ótimo batam palma aqui não e você vai ficar putinho porque eu vou falar vai chegar pra uma puta galera e tem uma puta galera que comenta comigo eu entendo como é foda isso mas essa é a minha verdade e se tem alguém que concorda com o que eu estou falando é porque finalmente finalmente nós estamos chegando num ponto onde as pessoas não toleram mais profissionais meia boca no Corinthians eu como torcedor estou cansado e todo início de ano eu estou cansado dessa mesma parcela burra do Corinthians apoiar imbecis no clube eu não estou falando que é o caso do técnico mas eu estou cansado estou cansado cara eu como torcedor eu não sou jornalista amigo você não tem que ficar esperando imparcialidade eu sou torcedor eu sou consumidor do clube estou cheio de camisa aqui se bem que agora as últimas eu comprei na Shopee mas tem bola tem um bolo de camisa aqui oficial um bolo mesmo um bolo mesmo é estádio eu sou consumidor do clube igualzinho você as minhas reclamações você não tem não, não, não não se coloque fora é a mesma coisa a diferença é que eu vou ter uma voz ah, mas você tem acesso ao clube porque as pessoas me dão voz agora em relação a torcer a vibrar a ser consumidor é a mesma coisa eu estava esses dias lá na loja da arena trocando ideia com a galera meu filho na fila tiro foto com a galera troco ideia e é isso eu sou um torcedor e é por isso que eu falo pra vocês porque eu não tenho por que passar essa sensação de superioridade eu falo o que eu estou vendo o que eu estou vendo é um time completamente frágil que precisa demais melhorar e não é só treinamento você vai me falar que esse cara já não teve tempo o bastante ficou quase 10 dias ô cara pálida treinando ai mas eu vi evolução eu quero ouvir isso você que acha que viu que o time todo evoluiu eu quero que você me explique o que você viu evoluir o Corinthians mantém mais a posse de bola é isso que você viu evoluir porque a parte criativa do time é um desastre é um desastre ainda não existe certo bom hoje eu não vou criticar apesar de já ter criticado o restante do time porque nós temos dois principais causadores da derrota isso é fato número um o senhor Yuri Alberto você não pode receber dois milhões eu vou repetir pra você o Yuri Alberto ganha dois milhões de reais com essa grana a gente estaria pagando talvez um Soares quanto o Soares ganhava no Grêmio acho que não era nem isso será que era isso não sei mas dois milhões é salário de centroavante ponta então o que eu espero do Yuri no mínimo que não perca gols que vá comprometer o desempenho do time mas é injusto porque o time também é o Cássio vou chegar no Cássio calma mas você concorda comigo que quando a bola chega em você você recebe dois milhões quer dizer que você tem que ter a competência desses dois milhões e se ele não faz quem é que errou é ele ou foi quem contratou não é então tem essa daí o Yuri vem fazendo os seus gols fez gols nos últimos jogos só que um gol como esse não pode perder desculpa não tem não dá e aí a gente vem pro seu Cássio né finalmente ídolo amo Cássio vou repetir é hora senhor Cássio tem horas tem momentos na minha vida e eu sei cara que sempre sempre tem aquele negócio de pô vou dar a volta por cima de novo é a jornada do herói ô Cássio a gente já tá nisso cara desde 2019 desde 2019 Cássio você vem apresentando muitas falhas eu queria trocar uma ideia com você e um dia eu vou pessoalmente porque todas as vezes que eu chego próximo você tá treinando e tal um dia a gente vai te conversar pessoalmente Cássio porque cara eu tenho que te dizer você é um cara que eu amo e às vezes você pode até tá muito puto comigo porque eu meto o pau nos teus amiguinhos mesmo e eu quero que se foda só que eu sou assim só que o dia que eu te ver você vai saber o quanto você é importante pra mim só que chega uma hora velho que você começa a queimar o final da sua carreira ô Cássio é só você olhar o final do Rogério Senne o final do Marcos nenhum ídolo nenhum ídolo merece terminar sua carreira sendo achincalhado e você não é esse cara Cássio você é o cara pra ter uma porra de uma estátua no clube você é o cara que tem que ser reverenciado quando parar você é gigante pra mim você é o maior da história de todos os jogadores pra mim você é o maior jogador da história do Corinthians não é goleiro é o maior jogador da história do Corinthians só que irmão tem uma hora que a gente tem que ter humildade e entender não é mais o meu momento e você sabe que não é eu sei eu tenho certeza Cássio quem te acompanha eu te acompanho desde o primeiro jogo que você chegou e entrou numa bucha numa Libertadores quando você tomou um gol Cássio a sua vontade pela sua expressão facial agora eu vou dar uma de mas dá pra ver o quão desgastado você tá da situação o quão chato é pra você aquilo às vezes é até bom Cássio você entrar num jogo ou outro esporádico e deixar o moleque aí o Carlos Miguel despontar eu sei que tem a parada a ideia de bater recorde você pode fazer jogos esporádicos e aí é foda ah tá pedindo pro Cássio se aposentar então não é isso o Cássio tem que realmente deixar o Carlos Miguel tomar conta tem que ter a transição transição não é chegar no Cássio você tá demitido não transição é Cássio dá uma segurada tio Carlos Miguel agora e avante você preserva a tua imagem perante tudo que você construiu Cássio e se você ainda assim não quiser se aposentar pelo Corinthians finaliza a sua passagem antes que torne aquele final de passagem melancólico onde você tá se arrastando onde você vai começar a ser achincalhado porque você está falhando dificilmente o Cássio de 2019 ou 17 tomaria o gol com o primeiro gol dificilmente dificilmente e aí eu vejo né porque aí é mal caratismo mesmo ah o Cássio tá vivendo em 2012 pô irmão você esqueceu todo o resto? depois de 2012 o Corinthians não ganhou mais nada não teve nada em 2015 não teve nada em 17 nada não é mal caratismo você falar isso? enfim mas eu entendo eu entendo que na raiva você quer descontar então eu vou falar assim objetivamente hoje o Cássio foi uma das maiores vergonhas que ele já passou com a camisa do Corinthians eu tô falando de atuação como um todo porque o Cássio já falhou algumas vezes mas hoje cara hoje eu não tenho como eu não tenho como o que dizer a não ser que pelos últimos anos porque eu não tô sendo os vagabundos que por raivinha quer definir o cara daquele jogo naquele momento o Cássio vem apresentando falhas nos últimos anos então tem que ter essa transição transição não é chutar a bunda do cara e mandar ele embora transição é entra Carlos Miguel de vez em quando vem entrando o Cássio e ele já vai entendendo ali qual que é o feeling ou então se ele não aceitar isso e achar que pode jogar ainda num Fluminense que aceitam jogadores de mais idades ou em qualquer outro clube finaliza a sua passagem Cássio porque pra mim e pra muita gente que eu tenho certeza que a maioria que sabe que você é o maior jogador da história desse clube seria muito triste você sair achincalhado daqui eu não gostaria de ver isso eu já vi isso com vários outros ídolos vários outros ídolos e eu nunca falei tão sério enquanto eu tô falando agora quem me acompanha aí sabe o quanto eu te defendo o quanto eu já pedi sua saída há um tempo atrás quando você tava gordão né lembra aquele vídeo falando fora Cássio sai mas nada tira o fato do quanto você é importante não pra mim só mas pra história só que não é que já deu mas já deu de titularidade eu acho que tá na hora de dar um descanso e eu entendo a palavra mais uma vez a parada de bater meta eu sei que tem isso né eu sei que tem isso mas eu acho que você consegue bater metas entrando em jogos esporádicos então jogar de repente um jogo ou outro né só pra às vezes é até bom por quê? porque é o que eu falei vou repetir se entra o Carlos Miguel e ele vai bem porra ele já foi bem né ganhamos mais um puta goleiro se ele vai mal o Cássio volta e volta mais descansado a galera sente um pouco falta é bom pra todo mundo agora por que mais uma vez volto ao nosso técnico ele não tá vendo isso? porque vocês estão ah o Cássio o Cássio o Cássio e defendendo o técnico que acabou de chegar quem é que tem que pôr o Cássio no banco? hã? quem é que tem que ter a pompa pra falar vou botar no banco? mas não você tá comemorando o treinadorzinho entrar no campo e gritar com o juiz ali é leão por que que não é leão pra botar o seu vovô Fagner no banco? não tá jogando porra nenhuma hã? por que que não é leão pra botar o Cássio no banco? pois é você tá vendo a contradição de vocês que falam isso? a hipocrisia você não tá ali todo ai mas temos um técnico porque ele briga por nós é que legal que leão que ele é mas é um gatinho na hora de falar com os medalhões né seu Fagner titular sempre Cássio titular sempre a culpa é do Cássio de ser titular? não tem o Carlos Miguel? por que que não tá jogando? quem que tem que ter piroca ali? eu? não né? é ah você não tinha pensado isso gente eu falo pra esses pra esses 10% que ainda insistem em pensar feito burro é impressionante então assim ah gente ó vou falar pra vocês é impressionante assim as coisas eu eu não tenho nem o que falar 2x0 assim massacre tá? meio massacrinho até pro juventude essa real é a atual situação é eu não tenho o que falar cara desse jogo vocês viram o lixo que foi então desculpa é um time frágil é um time que hoje tiveram duas peças que acarretaram ainda mais e se não tivesse feito a merda o gol ia sair cedo ou tarde vocês sabem se o Cássio tivesse feito merda e o Yuri tivesse feito bom vamos lá voltando se o Yuri tivesse feito o gol aí talvez as coisas mudassem o rumo mas do jeito que tava ali o Cássio ia entregar um gol e aquele outro gol ia sair naturalmente cara os caras estavam pressionando a gente com a bola o Corinthians não cria nada é um time fraco um time frágil então assim o problema é entrosamento entre garro e coronado beleza só que a nossa zaga é uma mãe a nossa lateral direita não existe vou nem falar da esquerda então assim aí quando eu venho falar porra você não pode deixar o Matheus no banco porque o moleque é jovem vai ter gás ai mas o Cássio pega no pé do Fagner isso é perseguição porque tem burro que diz isso então gente olha assim respeitosamente eu tô de saco cheio entende e não tem muito o que dizer não sobre o Augusto é o seguinte vai cair na conta dele e aí não tem mais o que dizer sobre o Augusto Mello a única coisa é que é o seguinte que eu vou falar pra ele quando a gente se encontrar de novo é para cara de ficar falando que vai trazer fulano ciclano de que o Corinthians vai fechar na segunda-feira com alguém vou ter que falar dos porcos aí acabaram de contratar um cara aí do nada fechou tá lá já não teve esse ai mas tá negociando novela não fechou fechou na amaciado ponto acabou é assim que tem que ser cara é comenta aí o que você achou do jogo tem muito mais do que falar não hoje é um vídeo mais só pra enfim vou aproveitar esse vídeo aqui também por final pedir pra vocês se inscrevam falar de coisa boa né dia 7 do 5 a gente vai começar o nosso programa lá no meu canal principal tá 1 milhão e 300 mil inscritos vai ter coisa envolvendo o décimo também muita coisa envolvendo transmissão então vocês não perdem por esperar eu tô gravando hoje nessa tela aqui diferente nessa câmera né que não é a minha profissional vocês vão entender o porquê também então se inscreve lá cross se inscreve cross no youtube com certeza você vai encontrar bom gente é isso comenta aí o que vocês acharam tamo junto falei quase meia hora espero que vocês tenham curtido valeu tchau tchau